Seja bem-vindo à nossa lição bíblica da Escola Dominical, aqui pelo canal Meja TV. Esta é a lição 9. O tema é o seguinte. A Igreja e o Sustento Missionário. Texto Áureo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Verdade Prática. O Sustento Missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Leitura Bíblica em Classe. Filipenses 4, do versículo 10 ao 20. Eu passo a ler. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente, reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira, e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que, no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo, com respeito a dar e a receber, se não vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure idade-vas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Pafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, e sacrifício agradável, e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus, e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Introdução O propósito desta lição, é estudar, de maneira bem específica, a respeito do sustento financeiro da obra missionária, no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, do versículo 10 ao 20. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos, à luz de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da Igreja de Corinto, e o da Igreja de Filipos, a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro, da obra missionária, como um dever dos membros da igreja local. Que tenhamos o perfeito entendimento, de que investir financeiramente, na obra missionária, é ajuntar tesouros, na eternidade. Ponto 1 A Igreja de Filipos e o sustento missionário Sub.1 Paulo e a Igreja de Filipos O texto de nossa leitura bíblica em classe, mostra que o apóstolo Paulo, aceitou a oferta dos crentes da Igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses 4, do versículo 10 ao 20, vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez na vida. Quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada, quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. Sub.2 O privilégio de participar do sustento missionário A luz do exemplo da Igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias, por meio da secretaria ou do departamento de missões da igreja. Ora, os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária. Assim, conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Aqui, ocorre uma relação espiritual de muita confiança em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais. Sub.3 Esferas de sustento missionário O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas, de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. É uma tarefa de grande responsabilidade em que, caso não haja o cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário, pode ser gravemente comprometido. Por isso, aqui, devemos relembrar, de que Deus recebe a oferta, que oferecemos aos missionários, e se compromete a abençoar-nos, e suprir todas as nossas necessidades, por causa desse investimento santo. Ponto 2 Princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja Sub.1 O custo do sustento financeiro Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custos, conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país, para onde o missionário será enviado. É prudente que, previamente, seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família antes do envio deles. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Nesse sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente, de acordo com o exame criterioso, dos custos da obra a ser desenvolvida, tais como, transporte do missionário até o local da atuação da obra, moradia, educação, saúde da família, e tudo que esteja relacionado à instalação do missionário, com sua família naquele país. Isso respaldará a obra missionária, até que esta, adquira condições de se autossustentar, e dar assistência ao obreiro, em todas as áreas de sua vida. Sub.2 Princípios básicos do sustento missionário Com base no texto bíblico de Filipenses 4, 10 do versículo 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Vejamos. Primeiro. O suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários no campo. Segundo. O sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. Terceiro. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis, que em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho, e por isso, doam voluntariamente ofertas, para sustentar os missionários enviados. Quarto. O sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo, de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. Em quinto lugar, o sustento de missões deve ser feito de um modo constante, e permanente. Sub.3 O apóstolo Paulo, elogiou os filipenses, pelo apoio fiel, e permanente ao seu ministério. Nesse sentido, as necessidades dos missionários não podem ser ignoradas, por causa da falta de um planejamento bem feito. O fato é que, os missionários dependem da fidelidade dos fiéis, em quem eles confiam para perseverar no apoio, oração e doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local, não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família, no campo de trabalho. Ponto 3 Aprendendo a investir na obra missionária Sub.1 Igreja de Filipos vs. a Igreja de Corinto Ao contrário da Igreja de Corinto, a Igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária, pois como vimos, ela enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Não obstante, a Igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais, e no conhecimento das coisas de Deus, seus membros demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário, o apóstolo Paulo. Infelizmente, por não ser generosa, a Igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. Sub.2 Tendo consciência de nosso dever Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à Igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Hoje, não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário o Senhor a recebe com alegria. Esse ato nos dá a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu. Sub.3 Pessoas financiando a obra divina Em Lucas 8, do versículo 1 ao 3, um grupo de mulheres acompanhavam Nosso Senhor e o serviam com seus bens, ou seja, sustentava financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da Igreja. Isso nos revela que apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transcultural diretamente no campo, ela pode sustentar o ministério de um missionário e, a partir dessa resolução, garantir a execução da obra missões transculturais. Portanto, atentemos para as palavras de Hudson Taylor, missionário inglês na China. A obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta dos recursos de Deus. Conclusão Nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida e é a vontade divina a salvação dos perdidos da terra. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você, para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor nosso Deus conta conosco, para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. Música 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 Música